Hi guys, how are you doing today? Everything alright? Tudo bem com vocês? Pessoal, na nossa aula de hoje, o teacher tá mandando uma folha, um anexo, junto com os vídeos, pra vocês poderem baixar ou fazerem até no computador, tá? Vocês podem fazer no computador, não tem problema. Esse exercício, na realidade, ele é uma revisão sobre o que a gente estudou essa semana, que é, no caso, o verbo to be, preposições e também sobre a terceira pessoa do singular. Só pra gente dar uma reforçada, pra gente não esquecer, ok? Então, vai tá o videozinho ali, vai tá o videozinho não, vai tá o linkzinho ali, daí vocês vão dar uma olhada, ok? Qualquer dúvida, vocês podem tirar foto, mandar no classroom. Quem não conseguir fazer, não tem problema. A gente corrige na sala. Quem conseguiu fazer, pega a folhinha e coloca no meio do book. Daí, quando a gente voltar pra school, a gente dá uma olhada todo mundo junto, tá bom? E a gente tira todas as dúvidas. Não precisa ficar nervoso se não entendeu muita coisa, ok? Bye bye, see you tomorrow!